Seu filho já aprendeu a falar palavrinhas, já fala bastante com você, mas você quer que ele conte coisas, que ele faça relato de eventos passados. Algumas dicas no vídeo de hoje pra ele aprender a fazer isso. Não conseguir fazer relatos, contar pra gente o que acontece, pode ser muito grave. Principalmente se acontece alguma coisa em outro ambiente que nós não estamos vendo, que nós não estamos conseguindo ficar junto com a criança, se acontece alguma coisa ruim e ela não conta pra gente, a gente não sabe, continua expondo ela a possíveis riscos. Então ensinar uma criança a falar, a contar, a fazer relato de eventos passados é um item super sério. E também, quando a gente tá conversando com alguém, 80% da conversa é contando olha, sabe que eu fui lá numa loja no dia tal, olha, você assistiu a live da Maíra lá no Instagram? Olha, você sabia que tem um canal no YouTube que você pode se inscrever? Enfim, tudo que a gente fala tem a ver com coisas que aconteceram no passado. Então é importante pra um bom diálogo, pra uma boa conversação social que a gente fale coisas que já aconteceram, que nós vimos, que nós vivemos. Então o relato de eventos passados é super importante. Como é que você pode incentivar isso no seu pequeno que já tem uma fala fluida? Não é fácil, por quê? Porque contar alguma coisa pro outro envolve eu satisfazer unixclusivamente a outra pessoa. Porque eu já sei o que aconteceu, eu já sei o que foi. Eu só preciso contar pra você porque você não sabe, você não tava lá junto comigo. E esse é um ato mais social do que verbal. A criança já tem o repertório verbal. O que nós temos que associar aqui é o quanto é legal ter essa troca, ter essa interação. Eu conto coisas, você me conta coisas. Como é que nós podemos então incentivar isso? Começa pedindo pra criança falar o que acabou de acontecer. Então qualquer coisa que acontece no ambiente, alguma coisa caiu. O que aconteceu, filho? Cá, você pode incentivar com os outros passos do comportamento verbal. Claro que isso é super profundo, Mas a maioria de vocês tá no nosso curso online, que a gente fala de várias etapas, bem esmiuçadamente, bem detalhadamente do comportamento verbal. Mas você pode incentivar ele a completar o que aconteceu, te relatar o que aconteceu, dando até uma dica, dando um suporte verbal, né? Então, o que aconteceu agora? Nós brincamos. Filho, do que nós brincamos agora? Mostra a caixa do material, mostra o item, mostra o desenho, mostra uma foto do que vocês estavam falando. Isso na terapia também é super importante, não só em casa, mas também pras terapeutas que estão atendendo. Pergunta o que acabou de acontecer. Brincadeiras, ações, gestos. O que eu acabei de fazer? Mandou? Bem, você pode ajudar, certo? Depois, você espaça o tempo entre o que acabou de acontecer e o momento que você perguntou. Então, terminou a sua sessão, a criança, você vai levar a criança pra mãe? Fala pra criança falar, conta pra mamãe tudo que nós brincamos hoje. Aí você pode ter tirado fotos no seu celular e usa como apoio concreto pra essa criança ver e contar. Ver e contar. Depois, conta pro pai quando chegar em casa. E assim você vai ampliando esse tempo entre o que aconteceu e o relato da criança. Uma coisa muito legal também é pedir pra professora ou mandar fotos ou mandar os itens principais do que aconteceu na escola. Uma coisa super legal é você juntar no final de semana tickets de programas que você fez com a criança, embalagem de um sorvete que vocês tomaram, pra quando chega na escola, na segunda-feira, e as crianças todas se reunirem na roda, seu filho conseguir relatar com apoio concreto e visual o que ele fez também. E aí ele não vai ficar quieto, mudo, não participando da sessão da roda. Muitas vezes a gente até nesse momento tem problemas da criança sair, porque ela não consegue falar e a gente pode até deixar ela com um mal-estar. Todas essas coisas ajudam a criança a ter mais contato social, a ter mais interação, se sentir melhor com autonomia e independência e fazer cada vez mais parte do que é esperado no grupo social que ela vive. Se você gostou desse vídeo e acha que ele é útil, dá um joinha e compartilha pra mais pessoas saberem. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!